Quem foi que me prendeu aqui, no porta-mala do carro? Pai, você vai ficar preso aí até o senhor comprar minha bolsa de escola. Saria, você me prendeu no porta-mala do carro, e agora? Como é que eu vou sair? Saindo. Meu Deus do céu. Pessoal, aqui quem está falando é o Mano Guitar, vocês eu acho que nunca me viram nesse perfil aqui preso em um porta-mala, né? Mas o vídeo de hoje, a gente vai ensinar a vocês como sair dessa situação. Você ficou preso no porta-mala? Alguém lhe prendeu no porta-mala por um sequestro, alguma coisa assim? Saria, você já sabe sair do porta-mala? Sim. Pronto, até a Sarinha, que é a minha filha, já sabe sair dessa situação adversa. E eu vou mostrar hoje para vocês. Assistam esse vídeo até o final e... E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, mais um vídeo para vocês, é Manuel do canal Mando Guitar, dessa vez vocês não vão acreditar onde eu estou, eu estou dentro do porta-malas do Uno, aqui ó, dentro do porta-malas do Uno, Fiat Uno Atrativ, o que é que eu quero trazer para vocês hoje, e porque eu estou fazendo esse vídeo aqui dentro do porta-malas, eu não sei em que situação pode acontecer com vocês, espero que não seja em uma situação de, por exemplo, um sequestro, né, que coloquem você na mala, no porta-malas, e aí você sabe o aperreio. Nesse momento, mantenha calma, é, com o próprio dedo, eu acredito que a gente vai conseguir abrir o capul do carro. já peço que você deixe o seu like, esse vídeo com certeza merece um like, com certeza merece o seu comentário, compartilha geral com a sua galera, porque essa informação todo mundo precisa ter, para vocês terem uma ideia, a minha filhinha, eu ensinei a ela e ela conseguiu sair do porta-malas, então, em uma situação que o carro esteja todo fechado, é, nesse caso aqui, eu não vou precisar, é, descer os bancos, mas em uma situação dessa, é manter a calma, e olha só como é que a gente vai desenrolar isso, aqui é a trava, aqui do outro lado, é onde você, é, abre e fecha o capul, esse capul, ó, deixa eu fechar, né, não tava totalmente fechado, agora tá, ó, tá aqui ele fechado, vocês tão vendo essa travinha aqui, ó, vocês vão tentar colocar o dedo aqui, nessa travinha, e vai fazer, ó, uma pressão, pra cá, então, veja só, vou pressionar ela, tá aí, ó, o capul já abriu, você vai empurrar, ó, e vai conseguir sair, de novo, ó, tá aqui a trava, de novo eu vou fechar o capul, ó, o capul está fechado, em uma situação adversa, de um sequestro, ou de algo que você fique preso dentro do carro, olha só, o porta-mala do, do Uno, da Atrativ, é bem pequenininho, ó, veja que eu tô todo encolhido aqui, pra fazer esse vídeo pra você, de utilidade pública, isso é utilidade pública, é, um vídeo desse, todo mundo tem que saber, só serve pra o, o, o Fiat, só serve pra o Uno, o Atrativ, não, os outros carros, também, eles têm, essa travinha, pode ser diferente, mas, eles têm alguma coisa aí, pra você, destravar o capul por dentro, se não tiver, como colocar o dedo na travinha, procura aqui, na moldura dele, de repente, um, uma hastezinha, que você possa abrir, puxando a haste, porque, de repente, esse carro aqui, ele tem, o botãozinho, que destrava, é, o capul, no botão, lá, lá perto do motorista, então, ele, com certeza, tem um motorzinho aqui, né, que faz, travar e destravar, quando aperta o botão, e tem uma hastezinha, que faz esse motorzinho subir e descer, ok? Então, se você não conseguir aqui, que é muito fácil você conseguir, destravar por aqui, você procura, na moldura, aqui no porta-luva, no porta-malas, uma hastezinha, que você possa, puxar, né, pra poder abrir. Vou abrir, mais uma vez, pra você, que ainda não deu like, que não fez o comentário, e não compartilhou ainda, e não se inscreveu, então, essa é a chance de você fazer isso tudo, ó, lavar o dedinho, ó. Acabei de abrir o capul, quantos likes, quantos comentários, quantos compartilhamentos, quantos inscritos eu mereço, com esse vídeo. Então, pessoal, vou deixar aqui pra vocês, é, quatro sugestões de vídeo, pra vocês assistirem. É mesmo, né? É, de outros vídeos nossos aqui, e, lembra você que agora eu tenho um novo canal, que é o canal diário de bordo, onde eu falo, um pouco sobre mim, eu falo algumas coisas do meu cotidiano, do meu dia-a-dia. Então, dê uma passadinha lá também. Provavelmente, eu vou deixar aqui, em algum lugar, pra vocês clicarem, e, e, entrarem lá no canal. Grande abraço, e, até o próximo vídeo. Conto com a ajuda de vocês aí, no like, comentário, compartilhamento, inscrição.